Ô, Dentinho, você falou ontem aqui que eu ia fazer um negócio aqui. O que ele falou que eu ia fazer, ô, Ian? Tinha pulado ali de cima. Ô, tio, mas dá merda hoje. Ai, ai. É sério, diabo? E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, eu tô pensando aqui em retornar, em fazer de novo, tá ligado? O escorregador que eu tinha lá naquela antiga casa. Não sei se vocês lembram aí, mas eu tinha um escorregador lá na outra casa. E eu tô querendo fazer um outro escorregador, mano, igualzinho nessa casa aqui, tá ligado? Nessa piscina aqui, ó. Tô querendo fazer um outro escorregador. E eu chamei aqui, rapaziada, aqui, ó, pra me ajudar a decidir, mano. Dentinho. Oi, amigo, tudo bem, cara? Beleza. Matheus. E aí, maiquinho? Beleza. Danilo Crespo. Beleza. Ian Personal. Beleza. E, mano, vocês tudo aí já lembram do escorregador? Eu lembro. Eu acho que o único que não chegou a andar foi Ian, né? Andar, andar, igual moto, né? Andar, igual moto, andar. Matheus desceu lá também. Desceu, Matheus? Desceu. O que você achou da aventura? Loucura, né? Loucura o negócio. Que loucura, né? E, mano, na outra casa eu pensei em fazer um escorregador, só que o vizinho lá me odiava, tá ligado? O vizinho não gostava de mim. Ele procurava encrenca, mano, ele caçava assunto. Teve um dia até, quando o Dentinho ainda morava lá comigo, né, mano? Antes dele voltar pra casa da mãe dele, o Dentinho mostrou a bunda pro vizinho. Mostrou. Verdade. O negócio lá tava tenso, mano, o clima, tá ligado? E agora aqui nessa casa aqui? Eu não sei, mano. Eu tô pensando aqui em armar algum jeito de enfiar um escorregador aqui. Não sei se lá de cima, tá ligado? Um escorregador bem aqui assim, ó. Saindo bem daqui aqui, ó. E caindo lá no fundo, ó. Já pensou? Escorregadorzão daqui de cima. Deixa eu subir aqui. Eita, pega. Aí, ó. Que tal? Daqui de cima. Arranca essa árvore? Sei lá. Pula daqui. Eita. E, mano, a gente tá falando aqui que a gente já precisa dar um jeito de esquentar esse negócio aqui pro escorregador dar bom. Ô, Dentinho, você falou ontem aqui que ia fazer um negócio aqui, né? Eu quero um pra... Eu comentei com você, Danilo, o que ele falou? Comentou. Comentei, né? Vindo esse cara aqui? É. Meu Deus. A ambulância tá lá fora já, esperando, né? O que que ele falou que ia fazer, Ian? Que ia pular dali de cima. Dali de cima. Você vai morrer. Eu vou fazer um... Você acha, Danilo, que ele tem coragem? Eu acho que não dá. Não dá certo, não. Dali de cima, ó, rapaziada. Tem um degrauzinho ali, ó. Max, será que lá de cima o impulso é maior? Porque, ó... Mano, eu sei que a distância aqui parece ser meio grande. O impulso lá de cima é maior. O impulso lá de cima é maior. É o que você tá dizendo, né? Ou então eu pensei aqui também. Eu podia começar colocando a escada aqui pra pular, né? Porque também às vezes... Podemos também. Ó, tem aqui, ó. Essa escada aqui, mano. Que é do Uno, né? Essa escada aqui do Uno. E ela tá meio parada. Tá ligado? Eita, Pedro. Tá quente? Que tal? Ah, não. Que tal colocar uma bichinha aqui pra fazer alguma coisa? Será que dá pra... Ué? Dá pra usar ela pro dentinho. Ficou aí em cima, né? Aquele é corajoso já, né? Facilita aí pro dentinho, né? Aí, ó. Bichinha travou aqui, ó. Que tal? Já avisei que vai dar merda isso. Que que você acha, Danilo? Colocar assim? A gente vai abrir ela aqui ou vai sair por... Você lembra quando a gente colocou a escada do escorregador lá na outra piscina? Lembro. Ficou do degrau da altura da sacada, mano. Ficou loucura, hein? Ó, vamos vir aqui, rapaziada. Que tal aqui? Meu... Sobe ali e pula. Será que dá? Cuidado só com isso aqui, ó. Escorregar aí fica bom, hein? Eu acho que isso aqui ajuda ainda no escorregar, hein? Será? Cuidado, Maiquinho. Meu Deus. Eu vou ficar aqui pra te ajudar, meu amigo. Tá aqui, mano? É, do céu. Vai dar merda. Ó. Vai dar muita merda, velho. É de aqueça. Será que dá pro outro lado aqui? Se eu não ficar aqui firmando, dá. Hã? Mas eu acho que é melhor o dentinho pular de lá já. Hã? Hã? Olha aqui, acho que tem que dar embalo, hein? Isso na hora que for pro lado o negócio cair. Hã? Tô lá, tudo lá atrás. Será? Na hora do impulso tem que alguém ficar segurando, senão cai mesmo. Tá? O Maiquinho vai dar pra mim? Ó. Vamos ver aqui, então. Já vai, Maiquinho. Chumarinha, hein, mano? Vai mais um pra cima. Que tem coragem. Eita, pera. Eita, pera. E agora? Boa sorte, amigo. Nossa, o Brasileiro aqui tá mais alto. E agora? E agora? E agora? Mano? Quer ver? Aí, rapaziada. Pra vocês verem, mano. Ó a altura que é esse negócio, velho. Ô, Dentinho. Mano, tá muito alto, velho. Olha aqui, mano. Ô, Danilo. Oi, amigo. Vocês fazem ideia? Eu morro, mano? Eu pulo ou não pulo, mano? Tá começando a dar medo, velho. Vai mais um pra cima. Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus. Meu Deus. Tá, teve. E aí, Dentinho? Você encara também? Ué, irmão. Hã? Claro que eu vou. Olha o tanto que a escada foi pra trás. Vai lá, Dent. Posso subir? Vai. Meu Deus. Ah, o Dentinho nessa escada aí não faz nem encosta nela. Deixa eu segurar aqui. Meu Deus, gente. Eu tô correndo risco, gente. Tá gelada a água, amigo. Olha, só pra degrau. Meu Deus, só pra degrau. Eu te ajudo aqui, ó. Segurei aqui na frente. Sai daí da frente, rapaz. Se eu cair, cair cedo. Ai, ai. Sai da frente, velho. Vai. E aí? E aí? E aí? E aí? Ô, Dent, olha aqui. Vamos fazer uma comparação. Você tava aqui. Olha onde você caiu. Vamos fazer aqui o... Será que tá aqui? O que que cê acha, Mike? Será que tá aqui? Ah, calma. É aí, não dá. Eu acho que dá. Ó, faz o seguinte. Quer ver? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Quer ver? Vai puxando a escada pra trás. Vamos colocar a escada aqui, ó. Vai lá, Dent. Sobe lá pra cê dele. Se dá pra cê. Segura aqui. Meu Deus do céu. Ô, pai. E aí, Dentinho? É muito alto, mano? E aí? Não é que é alto, tio. Eu pensei que a ponta lá era um pouquinho mais alta. E aí? Só cê vê aqui, ó. Fica aqui, ô Ian. Falou. Olha o pulo aí. Dá dois passos. Você pula? Dois passos, ó. Vamos colocar dizendo que é o máximo que cê consegue dar de impulso. E aí, Matheus? O que você acha desse cara? É. O cara daqui de baixo. Ixi, Matheus. Olha, eu posso tentar. Não, mas não dá, não. Se não conseguir, você vai pro hospital, caralho. Fica não conseguindo aí. Para aí. A gente tá pendurado ali em cima. Deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver um negócio. Não consigo gravar o programa. Vai cagar o problema. Ah, molequinho. É alto? É muito longe. Não. Não dá, não dá. Vai esborrar a cabeça aqui. Vai pra cá, ó. Dá aqui. Se der o impulso, o pó deve ficar de pé, mano. Sai correndo aqui assim, ó. É, eu vou correr de baixo pra dar impulso. Ô, Matheus. Ó a camiseta. Vai tomar choque aí, ó. Na cerca. Eu só não vou aí. Porque eu sou gordo e eu sou meio curtinho, mano. Tá ligado? Se não ia. Hã? Tira essa escada e grava. Tira essa escada e grava. Grava, grava, grava. Furar as palavras. Você vai morrer? Ô tio, vai dar merda. Foi. Ai, ai, desculpa. Desceram, diabos. Beleza. 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 O cã, do céu. Eita, pega. Ele é doido. Ele é doido. Ele é doido. Oh, não bateu. Ele não bateu na cabeça. Mas, ei. Falei que dá. Falei que dá. Bateu o pé forte. Foi a bunda lá na piscina, rapaz. Rapaz, do céu, mano, eu não tenho os dons não, mano. Será que eu vou? Lá, Danilo, não tem os dons não. Eu duvido. Vai buscar a pães, cara. Pá, pãe assim, bate a mão. Vai? Mano, dá medo, hein? Você vai pular? Vixe, Maria. Vixe, Maria. Cabelo roxo, mano. Olha lá. Danilo, Danilo. Ih, acho que ele... Será que vai mesmo, rapaziada? Ele gosta de fazer na vida. Vixe, Maria. Danilo Crespo no salto. Medindo ali a distância. Meu Jesus do céu. Todo mundo na expectativa. Dentinho observando. Ia estar ali orando por ele. Matheus tá pensando, puta que barulho, que merda que vai acontecer aqui agora? E Danilo, se prepara. Se prepara. Dobrou o shorts pra cima. E ele vai pular. Qualquer momento, hein? Mano, só eu imagino o medo que deve ser, velho. Porque daqui de cima da escada, já dá medo, tá ligado? Ele não vai. Ele não vai, não. Não vai. Ele não vai. Danilo. Desce daí, Danilo. Chegou a hora. Desce como? Só tem um caminho de volta. É o salto. Olha lá a distância, mano. Olha a distância aqui. Olha o pé. A distância do negócio. Coloca a escada pra ele ali, vai. Coloca a escada lá. Você segura, viado? Segura não? Ué, segura com a perna aqui. Firma o pelo. O que ele faz se ele estiver caindo e... Firma o pé no bagulho. Aí ele, tá orando ali. Isso é a hora. Decisão final. Um. Hum. Dois. Não vai, não. Continua. Não vai, não vai, não vai. Para de contar, mas não vai. Ele não vai. Olha, mano, eu quase pulo. Bom, rapaziada. Fazer o seguinte aqui, mano. Vamos ver se o Danilo vai criar coragem pra pular. Porque se não, mano, tem a vez do pessoal que ainda é pra pular na escada, mano. Porque pular da escada ali também dá medo. Dá ou não dá medo? Acho que dá. Acho que dá. Porque da escada, não parece que vai cair ela, vai tombar um negócio assim, né? Na verdade, ali você tem como você parar. Aqui não tem a escada com a balança. Vai lá então, agora eu vou, hein, mano. Vai nada, só conversa. Eita, miga, foi mesmo. Demorou meia hora pra sair da água. Ah, eu fiz uma foto aí embaixo desse. E aí, você encaro lá de cima? Eu encaro, mas não hoje. Vou ensinar primeiro. Eu achei que tava mais nervoso do que a gente. Mike, lá de cima, você olha assim e fala, mano, mas depois que você empula, sei lá, eu consegui ir mais longe. Vai mais longe, né? Vai. É sério, tio. O impulso é muito diferente daqui. Porque está lá em cima, tá ligado? Tem o... Mas eu já não sei essa conta, né? Mas dá medo. Mano, não é que os caras teve coragem de pular mesmo, velho? Agora eu quero ver aqui, olha, na escada. E aí, vai encarar a escada? Vai encarar, Matheus, a escada? Eu acho que a nossa conta já deu, né? Já venceu aqui. Tem uma bermuda aí? Não sei. Eu fico gravando pra vocês. Ah, eu gosto. Olha o Matheus, o Matheus é um mais cagão, mano. Olha aqui. Ele é um mais cagão. Eu fico fazendo aqui assim que eu fico nervoso, mano. Não, pera aí, pelo menos um... Mais um pra cima. Um passinho pra trás. Ah, os caras estão de chão. É, é, pra dar uma emoção, mano. Dá a escada, parece que dá muito medo, mano. Olha aí. Você não voa nem cima. Agora eu vou fazer assim, ó. Não, é minha vez primeiro. Ninguém filmou o cara pulando, Matheus. Vai ter que pular de novo. Vai ter que pular de novo. Não sei se você filmou aí. Não sei. Graças a Deus que a minha filmou lá. Só pra ele criar coragem. O Matheus falou, eu não vou pular, vou filmar. E perdeu a filmagem. Matheus, vai daqui, pelo menos. Vai, sobe. Você tá se rastejando aí? Você tá com medo? Tô com medo, mano. Vai, sobe mais. Você não tá nem na altura do ombro do Danilo ainda. Mais um, mais um, mano. Vamos parar. Aí, ó. Tá, miado. Vai. Vai, tá. Passaram grafiados. Vai. Segura aí, gente. Tô segurando, rapaz. Nossa senhora. Vai. Matheus, Matheus. Pelo menos aqui, né? Não, não. Vai lá. Que coruja. Que coruja. Bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, mano. Vou continuar dando uma mal brincada aqui nessa escada que coloquei aqui do lado da piscina. O negócio ficou nervoso. Quem sabe eu não crie o coragem pra pular dali de cima, ó. Só que, mano, minhas pernas meio curtas. Dá medo de não chegar, tá ligado? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. A opinião de vocês é muito importante. Vou estar de olho aí em todos os comentários. E, bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Valeu e fui!